Vou deixar disponibilizado aqui para quem comentar um link para você baixar o arquivo em PDF e SketchUp desse projeto que eu estou fazendo. Então já é um presentão para você. Pessoal, esse aqui é o projeto que a gente vai estar executando agora. Eu estou fazendo o máximo de aproveitamento das peças possível. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí Pessoal, depois da gente terminar aqui, fizemos a colagem das nossas saias, o nosso projeto está bem adiantado, a gente já pode tirar ela. O excesso da saia lateral que eu tinha deixado passando, eu já cortei, então o projeto está quase acabando. Vamos terminar de tirar esse excesso aqui, tirar essas fitas. É interessante você já tirar ela, enquanto ainda está secando a massa e já tirar esses excessos aqui, não deixa secar completamente, porque depois vai te dar um pouco de trabalho. O próximo passo agora que a gente vai estar fazendo é organizando o fundo falso, aquela peça que a gente tirou daqui. A gente vai estar preparando ele para colocar os pezinhos, para ajustar ele. Beleza. Beleza. Como que eu faço isso? Primeira coisa, eu vou retificar dois lados dele. Então eu retifiquei de cá e de cá, deixei retinho, lisinho. E agora eu vou medir o fundo falso. Eu particularmente não gosto de deixar ele muito justo, porque toda vez que vai tirar, fica batendo nos cantos e tal. Então eu gosto de deixar um espaço que caiba o dedo aqui dentro. Então eu vou medir aqui, por exemplo, tem 40 centímetros. Eu vou deixar aqui com 38,5. Eu vou tirar 1,5, porque 1,5 cabe o meu dedo ali para tirar. E aqui deu 32, então eu vou deixar 30,5. Então, 38,5 por 30,5. Vamos marcar. 30,5 por 38,5. Eu vou lá dentro, vou passar na riscadeira e a gente corta o excesso. Vamos lá com a gente? Modo turbo aí, ó. E agora a gente corta com a serra. E agora a gente corta com a serra. E aí E aí E aí E aí Tchau! 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 Pessoal, a gente já tá quase terminando o projeto aqui, ó. Eu tive que dar uma acelerada. Não vai dar pra fazer tanto quanto eu quero fazer do passo a passo. Mas como eu falei, vou deixar no card aí pra vocês mais detalhes sobre o passo a passo. Como eu falei, isso aqui é um projeto de cliente e eu preciso instalar ele amanhã. Então eu tive que dar uma acelerada, porque senão não ia dar pra acabar. Então já tô fazendo a parte de amassamento. Toda a parte estrutural de construção do projeto já tá pronta. Terminando aqui é só fazer a furação e fazer a queima e tá pronto o nosso projeto. Tá ficando bem bacana. Então vocês vão acompanhando os cards. Vou deixar os vídeos finais ali pra vocês dar uma olhada. Tem uns passo a passo completos. Vou deixar um passo a passo exclusivo sobre retífica. Até foi feito com um porcelanato deste aqui mesmo. Porcelanato geodo. Você vê que é um projeto bom de fazer, projeto de boa margem de lucro. Mesmo gravando vídeo, fazendo vários detalhes aí. Tive que parar pra atender alguns clientes. Você vê que é um projeto que você faz num dia tranquilo. Só pegar um pouquinho de prática. E terminando o vídeo, comenta ali. Vou deixar lá no primeiro comentário fixado um link pra você baixar o PDF e o arquivo SketchUp desse projeto. Então deixa seu comentário lá. Fala pra gente se gostou ou se não gostou. Dá essa força. Compartilhe o vídeo aí com a galera. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se você passou o dedo e sentiu que não está áspera, está beleza. Somente isso. E aí a gente terminando, a gente vai fazer o processo de queima. Faz a furação, limpa a peça e ela está pronta para a instalação. A corinha, a gente vai sair para a instalação dela. Sempre passando o dedo, uma das cores mais difíceis, não que seja difícil, nem mais chatinhas de dar acabamento, é a massa branca. Quando é um projeto todo branco, ele é um pouco chato, porque você sempre vai conseguir ver detalhes, né? E aí demora um pouquinho mais para finalizar. Um piso igual esse aqui, nem tanto. Se não ficar buraco grande, ele já vai ficar bem bacana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti